Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje, eu estava conversando com o Neiji e o Neiji estava falando para mim sobre a Bíblia Quinta. A Bíblia Quinta, na verdade, seria uma atualização da Bíblia Hebraico-Sugartense. E a Bíblia Quinta vai ter mais informação de aparato crítico, ela vai ter a maçora magna junto no texto. A Bíblia Hebraico-Sugartense não tem, ela só tem o códex, a maçora parva, a maçora magna é vendida à parte e um aparato crítico. E é interessante que a Bíblia Quinta tem um aparato crítico maior porque ela já traz a catalogação dos manuscritos do Mar Morbo. E dentro do texto ela vai trazer também a maçora magna, que basicamente é assim. O códex Leningrado, que é o códex original lá do ano 1000, ou de 1950 ao ano 1000, ele traz as duas maçoras, a maçora magna e a maçora parva, dentro do seu escopo, dentro do seu corpo de códex. E a Bíblia Hebraico-Sugartense foi tirada da maçora magna e mantida só a maçora parva, e foi introduzido um pequeno aparato crítico, que auxilia na crítica textual, para quem faz a crítica textual do Antigo Testamento. E a Bíblia Quinta vai trazer essas alterações, ela vai trazer esses adicionamentos. Até estava falando com o Neiji, e ela é muito maior, ela é mil vezes maior que a Bíblia Hebraico-Sugartense, porque ela vai trazer muito mais informação. Aí ele perguntou para ele, Adol, você conhece alguém da Sociedade Bíblica do Brasil? Eu falei, rapaz, por enquanto não conheço ninguém. Não, porque a gente tem que botar pressão neles lá para eles publicarem logo, né? Por quê? Já estão publicando, já publicaram a Quinta Edição Revisada, graças a Deus. Me parece que já tem a Unestre Allen de 28, né? Eu não sei qual editora publicou, mas vou perguntar para um aluno meu, quem que está publicando a Unestre Allen de 28 no Brasil, já com introdução em português. Então, assim, vamos aguardar, cara, a Bíblia Quinta, né? Porque o mundo todo lá praticamente já vai estar usando, né? Os professores de Hebraico, o Ful, já estão usando a Bíblia Quinta. Mas, para estudante meia boca igual eu, perdão, né? Mas, sinceramente, para mim a Bíblia Hebraico-Sugartense já está de bom tamanho, eu acho, já estou contentíssimo com ela. Porém, a Estugartense, a Bíblia Quinta, ela vai trazer muito mais informação. É uma das grandes publicações ainda que eu acho que nem foram terminadas ainda, né? Assim como a ECM, a Edito Crítica Maior, ela está sendo publicada, vai ser terminada de publicar em 2030. Não sei quando que a Bíblia Quinta terminará, ou se ela já terminou, mas seria fascinante ver ela no mercado brasileiro. Seria fascinante, porque daria mais acesso de busca, de norteamento à crítica textual. E é fascinante, tá? Então, Neiji, vamos botar pressão na Sociedade Bíblica do Brasil para eles publicarem isso aí o mais rápido possível. E fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.